Opa, tudo bem? Chegamos a terça-feira, 3 de outubro de 2023. O análise de notícias internacionais de hoje te conta. México faz acordo com os Estados Unidos para deportar migrantes. É o assunto desta terça e eu conto pra você. O México fez um acordo com os Estados Unidos para deportar migrantes das suas cidades fronteiriças para os seus países de origem. A medida é mais um esforço para combater o recente aumento nas travessias ilegais entre os dois países. Autoridades mexicanas se reuniram com autoridades da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos na sexta-feira em Ciudad Juarez, no México, que fica do outro lado da fronteira de El Paso, no Texas, após o recente aumento nas travessias ilegais para os Estados Unidos, que fechou temporariamente uma ponte internacional e interrompeu a principal rota do sistema de trens de carga do México. O Instituto Nacional de Imigração do México disse que o governo mexicano deportou mais de 788 mil migrantes para os seus países de origem entre 1º de janeiro e o mês de setembro. Como parte do acordo, o México concordou em despressurizar as suas cidades do norte, que fazem fronteira com El Paso, San Diego e Eagle Pass, no Texas, onde o prefeito declarou estado de emergência. Irão também implementar mais de uma dúzia de ações para evitar que os migrantes arrisquem as suas vidas ao utilizar o sistema ferroviário, aliás, para chegar à fronteira entre os Estados Unidos e o México, de acordo com o Instituto Nacional de Imigração Mexicano. O país afirmou que vai realizar negociações com os governos da Venezuela, do Brasil, da Nicarágua, Colômbia e Cuba para confirmar o recebimento de seus cidadãos deportados da fronteira dos Estados Unidos e México. Também vai permitir que os agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos expulsem migrantes através da ponte internacional Ciudad Juarez, que liga a El Paso. Um abrigo, aliás, de emergência de El Paso, será aberto para acomodar cerca de 400 pessoas. Mas as autoridades dizem que a cidade já tem cerca de 65 mil migrantes sob custódia do estado da cidade e que recebe cerca de 2 mil migrantes a mais todos os dias. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos aumentou os recursos da fronteira sul, enviando pelo menos 800 novos funcionários da ativa, onde 2.500 membros da Guarda Nacional já estão servindo, anunciaram, então, funcionários do Departamento de Segurança Interna. As travessias de imigrantes ao longo da fronteira ultrapassaram 8.600 num período de 24 horas na semana passada, de acordo com o funcionário do Departamento de Segurança Interna. Normalmente, eram cerca de 3.500 detenções diárias na fronteira após a expiração, em maio do título 42, da norma 42, que desencadeou novas consequências para aqueles que atravessam a fronteira ilegalmente, incluindo cinco anos sem permissão para solicitar entrada nos Estados Unidos. Os setores mais movimentados são Del Rio, El Paso, Lauer, Rio Grande, Valley e Tucson, cada um enfrentando mais de mil encontros das últimas 24 horas, segundo o funcionário. Eagle Pass fica no setor Del Rio. Bom, com relação a esse assunto, é muito estranho acreditar que ainda existem, em especial brasileiros, diante da possibilidade, diante da informação, brasileiros que acreditam que a travessia México-Estados Unidos, de maneira ilegal, seja a alternativa viável para a chegada aos Estados Unidos. É inacreditável que existem ainda pessoas que, embora as notícias sejam veiculadas pelos principais portais, tema discutido pelos principais especialistas, como Daniel Toledo, mesmo dessa forma, ainda existem brasileiros que se dispõem a isso. Veja, 8.600 entraram ilegalmente num dia, 2.500 presos e detidos, e agora, com a ajuda desse acordo entre Estados Unidos e México, serão deportados imediatamente. Esse risco pode ser anulado, zerado, dirimido, a partir do momento em que aquele que tem o objetivo de morar nos Estados Unidos, cumpra com o rito legal, partindo de um planejamento, partindo de uma reserva financeira, para que esse investimento ocorra de maneira sólida e que o resultado seja eficaz. Entretanto, acredite, ainda tem pessoas que se arriscam, semanalmente temos notícias aqui de pessoas ali que perderam as suas vidas, entretanto, ainda tem desavisados que acham que o ilegal faz parte. Bom, vamos à sugestão desta terça-feira para você. O Daniel Toledo, querido doutor Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, vai te contar uma história de brasileiros deportados dos Estados Unidos por causa, sabe do quê? Do WhatsApp. Daniel Toledo te conta no link que já está aqui à sua disposição. Eu volto amanhã. Até lá. E aí K